Glória a Deus! Hoje é 29 de agosto, quinta-feira mais um dia o Senhor nos concede e nós vamos com o coração grato atravessar mais um dia. A palavra de hoje começa com Mateus 25, verso 1 e 2, nosso tevôcional do dia. Então o reino dos céus será semelhante a dez virgens que tomando as suas lâmpadas saíram a encontrar-se com o noivo. Cinco delas, cinco dentre elas eram néces e cinco prudentes. A gente vai continuar amanhã que nós façamos parte daqueles que são prudentes, né? Os prudentes são aqueles que agem de forma oposta aos nécios. Os nécios agem obstinadamente, de forma relaxada. Os prudentes perseveram para melhorar cada dia. Pai querido, em nome de Jesus eu oro com todos que oram comigo nesta quinta. Pai, obrigado por mais esse dia, cuida de nós, desembarça o nosso caminho, prover, Senhor, os livramentos que o Senhor tem para a nossa vida e que nós, em mais esse dia, possamos ser os prudentes. Em nome de Jesus eu orei, amém? Jesus te ama, ótima quinta-noite, reflexão da noite, a paz! Pai, paz!